Mas Alex, então assim, você não chegou a jogar, mas jogar mais por lazer ou com a galera que vem aí motivada de tudo mais, de ganhar dinheiro e tudo mais, você chegou a participar disso ou não? Não, assim, foi que começamos, nós jogava bola como todo mundo jogou na quebrada, com um time aqui, um time ali, brincava, aí a gente na época inventamos de fazer um festival pra levantar a moeda pro time, né, na época. Olha o mar aqui por causa do topete, né? O homem não quis estragar o topete mesmo. Como o papo diz, né? O homem do topete. É, o homem do topete. Se destaca. Aí no futebol, né, voltando lá, aí a gente resolveu fazer um festival na época, nós começamos com o salão, time de amigos, aí o Mafu deu o nome de Johnny Walker, que a gente gostava de beber um uísque naquela época, né? Hum, que legal, daí que veio o nome do Johnny Walker. Johnny Walker, aí veio, montamos o time de salão, cada um deu a merreca, fomos lá, fizemos o primeiro fardamento, começamos a jogar liga, liga, sábado, quinta-feira e foi indo. O futsal tem muito forte, né? Nós começamos no futsal, nosso time era muito fera, nosso time era muito bom na época, jogando futsal e depois um tempão a gente parou e fomos pro campo. Jogava na quinta-feira salão, sábado o campo. E nisso também a Varza tava se melhorando, né? E a gente queria chegar no patamar, assim, do time melhor da quebrada. Legal. Pô, pô, vamos fazer um investimento aqui, mas todo mundo assalariado, não tinha um investimento por fora, patrocinador difícil, não conhecia muita gente. Aí fomos... O time de Varza é raiz. Aí fomos, fomos fazer um festival, fizemos um festival lá no Campo do Brasil, na Pedro Nunes, foi legal, levantou um dinheirinho, compramos umas camisas, fizemos uma faixa aqui e tal, da hora, bacana. Aí eu falei, pô, mano, então entramos nos grupos de Varza, falei, vamos fazer uma copa, mano? Aí todos os cinco diretores, ah, não, vou perder meu final de semana, não dá. Falei, não, vai ser bacana, mano, pro time vai ter um fardamento, vai ter... vamos ter questões financeiras. Vai ter uma estrutura melhor, né? Uma estrutura melhor, tava aí, chamei todos, falei, não, não dá, ah, não dá, vou perder meu final de semana, não quero, não quero, não quero, isso já tinha soltado a Copa. Fui sozinho, foi eu e Deus. Fui sozinho, na coragem. Sozinho, sem conhecer campo, sem conhecer muitos times, fiz a primeira Copa no Burgo e no Burgo Paulista, que é a tradição da Varza, e no Lagoa Seca, que é no campo de baixo. Lagoa Seca, um campo bom também, um campo grande. Quanto tempo tem isso aí? Sete anos, né? Sete anos. É que eu tô na sétima edição da Junior Walker. O time de vocês só tem sete anos? Ah, não, o time do Junior Walker já foi em 2011. 2011, tá. Dia 25 de... dia 26 de 2011. 26 de 2011, os desmontaram o time. 26 de janeiro de 2011, montaram o time. Isso, voltamos. E aí começaram no salão. Depois de um tempo, partiram pro campo e montaram a Copa há sete anos atrás. Aí eu montei a Copa e fui sozinho. Sozinho? Sozinho. Coragem, caramba, cara. Então acho que a primeira Copa, a mulher quase separou, não gosta de futebol, não conhece. Ah,, mas... E aí eu... E aí... E aí